O esporte amazonense está de luto. Na Vila Olímpica de Manaus, bandeiras a meio mastro em homenagem a Pedro Nicolás Silva, de 13 anos, atleta que tinha uma carreira promissora na natação. O jovem iria participar do Campeonato Brasileiro Infantil de Natação, que começou hoje no Espírito Santo, mas ele sofreu um acidente de trânsito no final da tarde de ontem. Pedro Nicolás foi atropelado em cima da faixa de pedestres quando seguia para o último treino antes da competição em Vitória no Espírito Santo. Ele chegou a ser socorrido e foi levado para o Hospital Infantil da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no início da manhã de hoje. Houve essa tragédia e infelizmente acabou cortando a ideia de objetivo que ele tinha. Vai deixar uma lacuna bastante extensa na nossa natação, até porque o Pedro é um atleta promissor. Hoje, primeiro do ranking nacional, nos semestres de borboleta, meio do ano foi vice-campeão brasileiro em duas provas sem borboleta, então estava com um caminho traçado, um caminho professor, para defender o nosso Amazonas. No momento do acidente, Nicolás estava acompanhado do técnico e de mais quatro integrantes da Delegação Amazonense de Natação. Depois do ocorrido, os atletas desistiram de participar da competição e devem retornar a Manaus. A equipe está voltando aí, a secretária Alessandra e o governo do estado estão tratando, justamente com o Fabrício, tratando do translado dos outros membros da equipe de natação. E creio que devem estar chegando em Manaus pela madrugada de amanhã ou pela manhã. O governo do estado e a prefeitura de Manaus também ofereceram apoio à família. Então, a gente junto, o governo e a prefeitura, estamos providenciando todo esse aparato necessário, a Secretaria de Assistência Social está tomando as providências para o transporte do corpo, enfim. O mais importante agora é tentar, de alguma forma, dar algum apoio, algum conforto para essa família. É uma coisa que não dá para entender e um garoto que tinha uma vida inteira pela frente, apenas 13 anos, potencial enorme no esporte, é uma perda da família, é uma perda para a cidade, para o estado. E agora é obrigação da prefeitura e do governo do estado tentar minimizar a dor dessa família, tentando resolver as necessidades legais agora de trazer o corpo, de trazer a família, os atletas que estão lá ainda, que querem acompanhar. Assim que o corpo de Pedro Nicolás Silva chegar em Manaus, o velório será realizado na Arena Amadeu Teixeira, na Avenida Constantino Nery. De acordo com a família, o corpo de Pedro Nicolás chega amanhã a Manaus, 10 para 1 da tarde, no Aeroporto Internacional de Manaus. Logo após, então, será realizado o velório na Arena Amadeu Teixeira. Uma quarta pessoa será investigada no caso Belota. A Justiça do Amazonas autorizou a quebra do sigilo telefônico da mulher do pai de Jimmy Robert, acusado de ser o mandante do triplo homicídio ocorrido no início deste ano. As informações com o Sigrid Avelino. A Justiça concedeu a quebra do sigilo telefônico de Olga Marinho para colher informações que possam ajudar nas investigações do caso Belota. O nome dela foi citado durante os depoimentos do triplo homicídio. Olga era esposa de o Roberval Roberto de Brito, de 63 anos, morto na casa dele no São Raimundo, Zona Oeste. O crime foi em janeiro deste ano. O principal acusado do assassinato é o filho dele, Jimmy Robert. Jimmy também é suspeito de planejar a morte da tia Gracilene Belota e da prima Gabriela Belota neste condomínio na zona sul da capital. O julgamento dos suspeitos do triplo homicídio vai ser no próximo dia 21, a partir das 9 horas da manhã, no Fórum Enoque Reis, no Aleixo. Sigrid Avelino para o Bande Cidade. Todos os anos, muitas escolas particulares reajustam os valores das mensalidades. Para 2014, o aumento médio no Amazonas será de 10%, valor que já pesa no bolso de muitos pais. Novembro é mês de renovar matrícula e garantir vaga nas escolas particulares. Também é época de dor de cabeça para muitos pais. É que com a chegada de um novo ano letivo, muitas escolas aumentam o valor das mensalidades. Para Gigliola, mãe de dois filhos, o acréscimo de 7% vai pesar no bolso. Dói no bolso, porque são duas crianças, então dói um pouco no bolso, mas assim, é uma despesa necessária. Segundo as escolas, o reajuste é necessário para investir no aprendizado dos alunos e oferecer melhor estrutura para as atividades. Nós fizemos esse reajuste para a melhoria da escola. A escola precisa de alguns reparos, por exemplo, melhorar a biblioteca, a parte física da escola. Então esse reajuste é mais para isso. Em Manaus, são cerca de 300 escolas particulares. A maioria mantém uma média de 10% nos reajustes anuais, mas nem todas justificam as mudanças. É um aumento meio ilusório, assim, para os pais, porque a escola não declara exatamente para que esse aumento. Se é aumento de salário, se é investimento na escola, eles não descrevem. De acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas, o aumento é previsto todos os anos. Mas as escolas precisam elaborar uma planilha de custos para justificar aos pais o acréscimo no valor das mensalidades. A escola também é importante levar em consideração a realidade socioeconômica da sua comunidade. Então, a escola, muitas vezes, precisa de um reajuste para aperfeiçoamento do seu trabalho pedagógico, mas ela tem que considerar o público que ela atende. No próximo bloco do Banho de Cidade, professores da rede estadual de ensino serão beneficiados com o programa de pós-graduação oferecido pelo governo do Amazonas. E veja também, família de paciente com câncer denuncia a falta de medicamentos na Fundação Secom, aqui na capital. A reportagem é a seguir, logo depois do intervalo. E veja também, família de paciente com câncer denuncia a falta de medicamentos na Fundação Secom.